Todos os teus céus, o Senhor e o Senhor estão lá, façam assim, levante para nós eles. Então vamos fazer uso da mesma e vamos orar o Senhor com a alegria. Vamos reverenciar neste momento de oração a Deus, de toda a conversa, de todo o movimento contrário, o dado Senhor que o Senhor seja agora e liberado que possamos adorar ao Senhor com a beleza da nossa santidade. Sempre muito claro. Adorando o reino universo, terra e céu cantar o seu montão. O céu e o Senhor, cantem na submersão, como a melodia do Senhor. Todos juntos, quando vemos, grande salvador e reventor. Todos juntos, quando vemos, grande salvador e reventor. O céu e o Senhor, cantem na submersão, como a melodia do Senhor. O céu e o Senhor estão lá, façam assim, levante para nós eles. Todos juntos, quando vemos, grande salvador e reventor. Todos juntos, quando vemos, grande salvador e reventor. O céu e o Senhor, cantem na submersão, como a melodia do Senhor. O céu e o Senhor estão lá, façam assim, levante para nós eles. O céu e o Senhor estão lá, façam assim, levante para nós eles. O céu e o Senhor estão lá, façam assim, levante para nós eles. O céu e o Senhor estão lá, façam assim, levante para nós eles. O céu e o Senhor estão lá, façam assim, levante para nós eles. O céu e o Senhor estão lá, façam assim, levante para nós eles. O céu e o Senhor estão lá, façam assim, levante para nós eles. O céu e o Senhor estão lá, façam assim, levante para nós eles. O céu e o Senhor estão lá, façam assim, levante para nós eles. O céu e o Senhor estão lá, façam assim, levante para nós eles. O céu e o Senhor estão lá, façam assim, levante para nós eles. O céu e o Senhor estão lá, façam assim, levante para nós eles. Aleluia, a Ele que cuidamos. A honra da glória, e o louco a do meu discípulo. Porque por Ele, e para Ele, por as leis, e por todas as forças. Aleluia, todos juntos, só nos salve, com dois, com novemos. Canto é salvador e retenor Todos nos vemos É o nome da sua Aleluia, glória Glória a Deus, glória a Deus Aleluia Nós que formamos a Banda Louvoro Eterno Saudamos a todos, meu Deus Virei fechar para a meditação de todos presente Em Isaías 43, 12, que diz assim Quando passares pelas águas, estarei contigo Quando pelos rios, eles não te subligerão Quando passares pelo fogo, não te queimarás Nem as chamas de garantir Viremos cantar no dia com o Senhor Vente a frente em Maquiavá Viremos para aquele lindo lugar Aleluia Onde toda a cidade tem que ser unida Se pudesse, eu iria pra lá Agora Vente a senhora Vente a frente Vente a danse E nas ruas de corada E eu me ajudei E eu me amei E eu me amei E se senta no meu santo é o rei É que este meu pensamento Será que é o rei? E eu me amei 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 Amém. 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 Coragem. Coragem é palavra que se encaixa na vida de um servo fiel. Por quê? Porque nunca parou na vida, nem desanimou na caminhada. Mesmo vivas lutas, nunca taparam a sua coragem de lutar. Sabe por quê? Isso é sim. É porque esta luta não é contra carne nem contra igreja, mas sim contra as hostes e as criptuais da laudade e dos príncipes das estrelas, e que dá porque a igreja ainda está de pé. Porque ela faz uso da fé e diz Deus é comigo. Aí, meu filho, só há dois trabalhos. O gigante toma e cai e a igreja fica de pé. Sabe pra quê? Para tudo se encorajar. A dizer aos outros que acham que tudo acabou, que é tarde, que não tem mais jeito. Isso é pensamento humano quando Deus está te levando. Ainda que tudo se feche, Deus vem. Nesta raça suporta aos céus. Ainda que tudo se encorajar, que não tem mais tempo, que não tem mais tempo. Abre portas para a igreja passar. Com a bandeira da coragem, na qual está escrita, estou de pé, passando por essas portas, porque estou firmada na palavra. Que é viva e eficaz, que permanece, não cai, não murcha, não muda, não vai, não passa. Mas a história se perca e a igreja está na cruz rola, que é nova, anda e conduz, e cai que essa série nos braços de Jesus. Ao troca da luz linda, todos têm que se curvar. A estatua de honro, todos têm que adorar. Ao troca da luz linda, todos têm que ajoelhar. assim, desoberecendo, na formália queimará. Certo dia, o rei é muito glorioso, pois o estado é ordenou quando o socorro adorava. Quando o chamou, o refeito, o presidente, o governador e o gênero, que a estrada consagrar. E o farol, o papel do lá, vem a voz, e se escuta, não funcionou, o rei é ordenador dos nossos. E ao som das buzinas, instrumentos musicais, a estátua levantada, pelo reanás. No meio da multidão, da sabadeira, o jovem cedo, não põe em seu coração, sempre ao abastar sempre, manda a luz e na tua calma, eles não se ajoelhar, porque é diferente. Eu também, tudo que eu não adoro, eu não me passo, só de estando esse negócio, eu não vou descer. Se eu não morrer, eu vou no todo sonho, mas não é pra Jesus Cristo, minha voz não viveu. Amém. 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 É um lugar pra você Este exército Alucar pra ti ainda Ele comprará sua linda Venha pra participar Desde o anel O general é Jesus Cristo Que te enxerga o seu astir E tua vida transformar Não há reposta com o mundo Nesta festa Quando entra a moda é esta Mas só entra pra ganhar Este é o motivo de um povo Vitorioso Por que tem o Deus renoso É o amigo de Jornal Este é o motivo de um povo Vitorioso Por que tem o Deus renoso É o amigo de Jornal Este é o motivo de um povo Vitorioso Por que tem o Deus renoso É o amigo de Jornal É o amigo de Jornal Eu convidei algumas mulheres Para representar a todas as mulheres E cada uma independente da sua voz Do seu estilo Louve ao Senhor Milhares e mulheres Wolfando a Três Milhares e mulheres Wolfando a Três Milhares e mulheres Wolfando a Três Liar de mulheres, confiando a Deus Eu quero ser como uma anna, pois agrair os meus filhos do tempo Eu quero ser como uma anna, minhas mãos estão perdidos Eu quero ser como uma anna, minhas mãos estão perdidos Eu quero ser como uma anna, minhas mãos estão perdidos Eu quero ser como uma anna, minhas mãos estão perdidos Liar de mulheres, confiando a Deus Liar de mulheres, confiando a Deus Liar de mulheres, confiando a Deus Vou confiar como um sol de pé, Deus te afirma minha vida Agradecer todo dia, o meu esforço vou te amar Enquanto a sombra, liga aí, com o que merece pra me apresentar Se eu quiser, vai parar o meu ponto, com a honra irá me falar Liar de mulheres, confiando a Deus Liar de mulheres, confiando a Deus Liar de mulheres, confiando a Deus juntas em casa, envietárias, cantoras, mulher Amém. 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 A convite da nossa irmã Marneu e do cantor Calício, eles estão trazendo a tuba, os carineiros e resíduos em Goiânia, Goiás. Aqui estão nossos irmãos. A igreja dá uma salvação aos nossos irmãos. Levanta as mãos e diga sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Amado Senhor, o povo de Deus. Amém. Quem está feliz com Jesus, levante as duas mãos. Deixa eu ver. Faça assim na sua mão. Venha, venha. Diga assim, eu estou feliz. Eu estou feliz. Porque Jesus mora dentro do meu coração. Eu estou feliz. Aleluia. Que alegria, meus irmãos, é poder estar aqui nesta cidade de Vitória. Para juntos adorarmos e bem-vizermos o nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da direção, desta igreja, deste campo, pastores, obreiros. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Marneu e de uma opção aí para a gente estar louvando o Senhor juntamente com vocês. Ao cantor Elísio, que tem sido um dos canais que peço para estarmos aqui. A paz do Senhor, irmão Paulo. A paz do Senhor, irmão Paulo. A paz do Senhor, o povo de Deus. Muito bom estar com vocês aqui. Aproveitando essa rica oportunidade, quero trazer a paz do Senhor lá no Estadão do Goiás. Se vocês querem esse Senhor, você vai levantar a mão bem alto e dar um gole a Deus bem forte aí. Já deu vontade de trazer a paz e vim para cá, irmão Paulo. Bom, fala depois desse bem-vindo de pastor Anísio. Pastor Anísio. Juntamente com a igreja Deus, com os galerios. É o presente de Deus que está aqui, viu, querido? Tô achando que nós vamos trazer a paz do mundo. Não calhar a voz, deixa lá a voz do nosso reforço. Não calhar a voz, deixa lá a voz do nosso reforço. Não calhar a voz. Louvado seja Deus. Irmãos, a alipia de poder estar aqui, pastor Anísio. Muito grande, viu? Obrigado pela confiança. Obrigado por tudo que o senhor já tem que recorrer. Não temos palavras para agradecer. O que vai dar o palha de Deus? Vai dar o palha de Deus aí agora. Alba a tua boca. Alba a tua boca. Glória e fim do reino dos reis. Este é sardinho. Eu quero ouvir mais um lado de glória. Vão dar a vida do céu. Vem mais cantado de glória de Deus aí. Vem mais cantado de glória de Deus aí. Vem mais cantado de glória de Deus. Vem mais cantado de glória de Deus. Estou aqui. Eu quero ouvir você. Pra te amar, glória de Deus. Vem mais cantado de glória de Deus. Vai ter nasci. Vem mais cantado de glória de Deus. Eu sou aqui. Mas me faço sempre. Vem mais cantado de glória de Deus. 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 A glória de Deus está deixando glória de Deus. Vem mais cantado de glória de Deus. Vem mais cantado de glória de Deus. Eu quero ouvir o faraó mais bonito do Brasil louvando as danças agora. Vem forte, vem forte, volta Jesus. Eu estou aqui para te adorar, Senhor. Eu quero ouvir o faraó mais bonito do Brasil louvando as danças agora. Eu quero ouvir o faraó mais bonito do Brasil louvando as danças agora. Eu quero ouvir o faraó mais bonito do Brasil louvando as danças agora. Chegou até aquele homem e falou, moço, pegue esse folheto porque nesse folheto é uma palavra que pode mudar a sua vida. Meu senhor, o senhor sabe que eu não gosto de crente. Sou o inimigo dos crentes. E o senhor tem coragem de bater palma aqui na porta da minha casa para me oferecer esse folheto? Nesse folheto é uma palavra de salvação. Pega esse folheto, moço. Meu senhor, a minha conversa com o crente é pouca. Eu não sou amigo dos crentes. Eu não vou pegar o folheto do senhor. Desse jeito. Aquele mal insistente, globo, moço. Pega esse folheto, pega esse folheto. Aqui tem uma palavra que vai mudar a sua vida. Vai tirar a quebrança do reza do seu coração. Meu senhor, o senhor está insistindo muito. E a conversa vem com o crente é pouco. Mas vamos fazer o seguinte, não. Já que o senhor quer que eu pegue esse folheto, o senhor vai deixar eu bater na sua cara primeiro. Aí eu posso pegar o seu folheto. Aí quem ligou o meu, que olhou dentro do olho da minha cidade, falou, olha, moço. Se for para você pegar esse folheto, pode bater na minha cara, mas eu quero te dizer que Jesus se ama. Aquele homem valente, mas sem pressa, bateu na cara do crente. Pegou o folheto, olhou de um lado para o outro e falou, olha, seu crente. Agora se você quiser que eu leia esse folheto, você vai ter que dar o outro lado da sua cara para eu bater. Ele não ficou satisfeito de bater com nada. Mas aí Jesus fez um milagre. Olha para o Senhor e diga-se, Jesus ainda faz milagre. Jesus ainda faz milagre. Presta atenção aí, você tem um bom motivo para glorificar Jesus Cristo nesta noite. Eita, Matasina, você. Mei, Jesus. Pode eu veritei, você basta aqui nesse furo? Fui, Papasanina reciclou. Olha, e ele é foda na minha cara. Isso é a Matasuna subedada. Preta atenção aí, você vai ver o que aconteceu. A história de um irmão que ele iria pegar Ele trabalhava na Seara com apreço Saia de casa em casa distribuindo os bolidos Foi a querida que ele achou para pregar E saia todo dia para evangelizar Era feliz no serviço que prestava Depois do trabalho de feio ele voltava para casa Porém um dia, veja o que sucedeu Para um inimigo diferente O folheiro mereceu O palco responde Nervoso tremendo a fala Só recebe este folheiro O seu bater na sua cara É, eu não sei com a Deus O que você está enfrentando por causa de Jesus Mas uma coisa eu sei nessa noite Jesus está aqui para honrar a sua É, se você acredita ele está lá no prato de vitória Aleluia Escute aí Olha o que a gente falou Escuta, moço Respondeu, caro irmão Por quê? Se pegar este folheiro Pode bater O cidadão Olha Na mesma hora Recebeu a bancada E no seu bolso O seu sereno Ficou a mão Desligada Ele disse Mas Seu poder Eu posso ver Se você me der agora Ao outro lado Para bater Naquele instante Disse a filha do palente Paizinho, não faça isso Pai, não pata nesse crente Neste momento O palente ajoelhou Ao meio grande milagre Que Jesus realizou A sua filha É pra tudo a dinascença Pra honrar a minha doce E a minha doce Se a filha do peste Seu perfeito E o seu pedido Ele ia ao seu pé Mesmo que sejam feridos Pra você Travar o palente Que só Deus é Jeová Vai operar um milagre Para só para te honrar Pra você Travar o palente Que só Deus é Jeová Vai operar um milagre Para só para te honrar O povo de Deus É assim que Jesus faz você vai segurar na mão da pessoa que está do seu lado esta noite o Espírito Santo de Deus ministro aí nesses corações é uma noite de novo Deus está abrindo esse confado aqui com chave de ouro ainda nesta noite Jesus vai renovar o seu ministério aqui neste lugar o Senhor Jesus não te trouxe aqui por um acaso eu não saí lá do Goiás por um acaso também nós chegamos ontem em casa passamos praticamente uma tarde em nosso lado e já estamos aqui nesta noite para adorar a Jesus Cristo nosso corpo está muito debilitado, cansado, a voz está cansada mas o Espírito está animado porque o Espírito Santo de Deus já entrou no meu sangue e na minha veia e eu já sinto algo do céu aqui neste lugar você agora vai levantar a mão no cerco mais alto que você puder e você vai receber um renovo de Deus aqui enquanto estamos cantando Jesus vai nascer em seu coração ele vai renovar o seu ministério ele vai dar vitória para você se você tem lágrimas pode chorar na presença de Deus se você tem línguas estranhas só tem línguas estranhas mas seja renovado aqui em frente e eu não tenho mais você é melhor do que o Espírito Santo de Deus e eu não tenho vontade de viver você é melhor do que o Espírito Santo de Deus você é melhor do que o Espírito Santo de Deus E às vezes sem querer, você começa a me plantar, porque se cansa de lutar, e não tem nada, a sua fé parece que se apala, na oração você se dá, acabou o seu acometo. E às vezes sem querer, você começa a me plantar, porque se cansa de lutar, e não tem nada, a sua fé parece que se apala, quando você aclama, se ouve no céu. E às vezes sem querer, você vai cumprir, quando está na frente, as notas vão saber, nosso Deus é forte, você vai vencer, nesse profissão, você pode ver, se a luz é grande, ele é bem maior, ele vem das cadeiras, não te deixa só, Se eu me deriva, eu vou me achar, agora eu tenho verdade, eu vou te matar, a voz é exaltada. Não pague agora Sua bênção de amor Que maravilha Não pare e prossiga Levante Diga que a vitória é sua Encontre o seu Levante a mão do seu comportamento Você pode agora Você pode adorar neste Deus Você pode adorar neste Deus A sua fé parece Enxamada Na oração Você se cala Acabou-se o acumen Escutiu Que eu te digo Agora eu te desejo Não desista gêmeos Jesus está falando aqui com alguém Viu? O meu amém E fez em reframar Comece a adorar Comece a exaltar Comece a louvar Comece a clamar Quando você for Te ouvir do céu Se Deus prometeu Ele vai cumprir Vai me estar na frente As portas vão se abrir Nosso Deus é forte E você vai vencer Nesse provisão Você pode crer Se a glória de Jesus Já tu deixou pra ser pior Em quem é te chorando É pra ser silencio Se o mundo do mundo vier te assustar Vem a ter manos para te guardar Agora 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 Exalte Palma Proclame Agora Sua bênção Segou, segou, segou Não vai Procira Levante E diga Que a vitória Sua bênção Se o mundo vier Eu quero ouvir vocês Agora Exalte Palma Pronto Palma Chegou, segou Chegou, segou Não vai Procira Levante e a vitória é sua, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Deus abençoe! Dando a pastura ao primeiro encontro de mulheres em vitória, destina a bandeia do Pará e das acervaias de Deus. Foi em deleito o Pará, onde tudo o nosso, e os missionários de Américo da Filipe, eles não estão mais conosco, estão com o Senhor. Mas a obra existida por eles permanece até hoje. Deus nos envitou o rebaio em toda a parte da terra. E os achores, evangelistas e missionários cantam todos os lindas. Até aqui, temos que ajudar o Senhor. O Senhor nos enviou a bandeira de Sérgio Número, e vitória de Sérgio Número. Foi no dia 24 de outubro de 1928, que foi celebrado o primeiro culto na Rua Velha, bairro da Boa Vista, em Recife. Ajudado pela potência e mão de Deus, a salvação é de Deus aos interiores. E vitória de Santo Dão, fora do religiado, pela salvação. Vitória, cidade histórica de Mariana, saúda a todas as mulheres, visitantes, irmãos, a cada um. Dizemos com alegria, sois bem-vindo, a vitória nossa, pelo sangue de Jesus. Descida-me a nossa mente, a bandeira do Brasil. Dizemos com alegria, ó meu Brasil, ó Deus de Israel, que pôs o ouro em teu seio, que criou o verbo em tuas matas, e te cobriu o oeste mesmo céu azul. Ó Deus do seu coração, Conde-te purais, fechurais, liberais povos e nações, atentos e versos, para a glória do nome de Jesus. Que mães sejam firmes e constantes, cheias e abundantes na obra do Senhor, sabendo que é o vosso trabalho, não é bom, Senhor, que é o meu amor, que é o meu amor feliz. Meus irmãos, vamos fazer uma oração pela nossa nação, que dira a Deus, que estende, continue com as suas mãos estendidas, sobre esta grande nação, sobre a sua igreja, neste Brasil, para que a bênção de Deus, a bênção da salvação, continue nesta nação, e milhares e milhares de almas, encontre Jesus Cristo, como o seu Salvador, e Senhor da sua vida. Com esta oração, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, damos por aberto, o primeiro encontro, de mulheres, das associações de Deus, aqui, em vitória de Santo Antão. Vamos pedir ao nosso irmão, o irmão de Abraão, para fazer esta oração. em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, nós louvamos neste instante, ó Pai, por esta oportunidade, por esta oportunidade, graniosa, que Tu estás concedendo, a Tua igreja, ao Teu povo, que está neste recinto, glorioso, apresentando, para Ti, o Teu grande nome. Pai, nós queremos neste instante, ser grato aqui, por tudo que é o crente dispensado, para o Teu povo, para a Tua igreja, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso grande Brasil. Queremos que pedimos a bênção, Senhor, para todos os Teus servos, para os governantes deste município, para os governantes deste estado, e para os governantes deste país, para que cada dia mais, o Teu nome possa ser divulgado, o Teu Evangelho, e a liberdade, Senhor, e ser proclamado em tantos recantos, como o Tens concedido até agora ao Teu povo. No poderoso e eterno nome de Jesus, te agradecemos por esta oportunidade, por este maravilhoso encontro, e pedimos que estenda as Tuas mãos, com muita graça e poder, Senhor, para que esta reunião possa dar muito resultado, e no final, muitas almas possam se render aos Teus pés. No poderoso nome de Jesus, que agradecemos a Teu Deus. Amém. Todos os servos do reino e do povo, das províncias do reino, bem sabe, que para todo, homem ou mulher, que entrar ao reino, no pátio interior, sem ser chamado, não há sinal, uma sentença de morte. salvo, se o rei estender para ele o cedro de ouro, para que viva. E eu, nestes trinta dias, não sou chamada, para entrar ao reino. E fizeram saber a Marduqueu, as palavras de Esté. Então, disse Marduqueu, que tornou-se a dizer a Esté, não imagine-se em Teu, 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 que escaparás da casa do reino, mais do que todos os outros judeus. Porque, de todo, de tudo te calares, neste tempo, socorro e o bradeto, de outra parte, virá para os judeus. Masture a casa de Teu Pai, perecereis. E quem sabe, se parareis, para tal tempo, como este, chegaste ao reino. Amém? Vamos orar sobre a palavra do Senhor. Pedimos ao irmão, o evangelista, para orar ao Senhor. Somos irmãos, com a palavra do Senhor. Amém! Amém! Maravilhoso e eterno Deus, que damos graça, oh Pai, esta noite, Senhor, da abertura, oh Deus, deste encontro, Senhor, em Moisés, aqui na cidade de Vitória, Deus, te louvamos, te adoramos, Senhor. Oh Pai bendito, abençoa, Senhor, estes quatro dias, Senhor, com salvação de almas, com cura, batismo, com Espírito Santo. Opera a maravilha, Senhor, usa as tuas filhas, Senhor, para te adorar, e toda a tua igreja. Assim, te louvamos, te agradecemos, pela leitura da tua palavra. Permanece, abençoando a todos, o ministério da tua igreja, o pastor presidente, Senhor, o nosso pastor Ailton, e também o pastor Anís, e todos que cooperam com ele. Assim, nós te pedimos a tua bênção, e te agradecemos, oh Deus, em nome de Jesus. Amém. Anek, eu te agradecemos, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te abençoar, os céus manifestam a tua voz, e o firmamento, anunciou as sobras das tuas mãos, você sabe, então, Hoje a glória de Deus vai descer E nós vamos sentir seu poder O Espírito Santo está Foi vencedor a quem se pode Os remônios hoje cairão E as doenças não resistirão É tremendo agir nesse Deus Quando sobe nós e sente suas mãos Na hipoteca toda a maldição E os práticos libertos serão Não há um que se curre o meu Deus Quando estende as suas mãos Ao exército santo aqui E o barulho celestial já pude ouvir Já tem gente usando a munição do céu E o louvor já começou Ele já começou a subir E o céu está se abrindo neste lugar E a inveja parece que é boa Não tem jeito de se controlar Uma glória envolveu este lugar Hoje é o dia que vem do mar E a vitória Ela já é nossa do Jeová E o louvor ele já recebeu E vivi com a sua glória Esse lugar Esse lugar Esse lugar Ele já encheu É maravilha 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 Não vou perdoar É maravilha É maravilha É maravilha É maravilha E diventer Esses anos olhos Não há como resistir ao poder É o Deus que move as suas mãos Porque ele é santo, santo, poder e santo Porque ela se moveu em cima E já ia vencer, ela sentada, foi óbvio sobre mim só E os que afins estavam gostos E ele se farão três dias sensatas Com duas reis com o rosto Com duas reis com os pés Mas o mais de ser estante É que com duas reis voavam Olhavam um pra outro e diziam Santo, 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 santo É o Senhor E a glória de Deus em tua casa E nesta noite quem te enche Se te levanta, se levanta É noite de reforço neste lugar Levanta a tua mão e dá uma glória Para o nome de Jesus em voz Oh, alegria Oh, alegria Milhares e milhares de anos Os lhe marão E com os santos Eu também vou lembrar Que só, que só foi santo Senhor Ele é santo Ele é santo Ele é santo Vem, Deus abençoe Graças a Deus Meus irmãos Estão conosco Vá se chamar O que é de áudio Peça sobre os seus hombros A responsabilidade de nos trazer Nesta noite Memorada A palavra do Senhor Ela é a esposa Nosso pastor-presidente O Estado de Pernambuco A esposa-presidenta de Deus Nós estamos muito felizes Nesta oportunidade Que ela trouxe Nesta oportunidade Mãe, 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 Mãe Dica, Mãe Maria Alves Mãe Maria Lins E Mãe Emaquei E a Revoqueia No presbito Daniel Mãe Dica Mãe Dica A igreja Dá uma saudação A irmã Jodie de Alves e a irmã a todos os filhos e irmãs o prescrito colocamos o prédio vamos dizer são bem-vindas em nome de Jesus em nome de Jesus a irmã Jardim vai nos trazer a palavra do Senhor vamos sentar vamos senti que a alegria dançamos a todos agora a todos a igreja vai nos levar a você foi bom o que é você foi bom foi bom o que é você a irmã foi bom o que é você saúdo a nossa igreja com a paz do Senhor para mim é motivo de alegria estarmos aqui nesta noite memorável e já queremos louvar a Deus pela vida do pastor Anílio e da nossa irmã Ziza são os nossos amigos e nesta noite amados com muito temor e temor eu quero vos trazer uma palavra da parte de Deus uma palavra simples glória a Deus eu agradeço ao Senhor porque foi hoje e hoje o tempo é menor e a gente fala menos porque amanhã vamos estar em outro encontro de irmãs mas nesta noite louvo a Deus louvo a Deus pelo tema escolhido como é mulheres o tema que Deus através do Espírito Santo e da comissão organizadora colocou para este evento vamos ver um, dois, três e já o propósito de Deus na vida de uma mulher o propósito de Deus na vida de uma mulher o propósito de Deus na minha vida talvez não seja o mesmo propósito na sua vida há um propósito geral de Deus há um plano geral de Deus e o plano geral de Deus é que todo homem seja salvo que todo mundo aceite Jesus que todos possam um dia morar no céu mas depois da salvação Deus tem um propósito por cada um de nós diga amém não só com a mulher que Deus tem propósito Deus tem propósito com os homens também se nós formos olhar as páginas da Bíblia Deus tem propósito com homens e Deus os usou para a glória e louvor do seu nome até porque o apóstolo Paulo diz que se não fosse um homem não haveria a mulher não é verdade? e até alguns se incomodam com as mulheres e outros dizem que no céu vai haver a hora do silêncio é porque lá não vai ter mulher mas isso é broma isso é brincadeira porque no céu não tem homem nem mulher todos seremos um para a glória de Deus a mulher isso é verdade a mulher a mulher a mais conversa a mais né outras coisas e tudo bem vamos a palavra de Deus que está no tema aqui está bem escuro não é que vai ver eu já estou ficando velhinha não é irmão Esther capítulo 4 versículo 14 porque se de todo te calares neste tempo socorro e livramento de outra parte virá para os judeus mas tu e a casa de teu pai terecereis e quem sabe se para tanto tempo como este chegaste a este reino então disse Esther que tomassem que tornassem a dizer a Margoqueu vai e ajuda todos os judeus que se acharem em Suzão e jejuai por mim e não comais me bebas por três dias nem de dia nem de noite e eu e as minhas moças também assim jejuaremos e assim irei ter com o rei ainda que não essa ajuda a lei e perecendo pereça diga amém por isso queridos é é uma história muito bonita o tempo não dá-se Deus de abraça para falarmos em toda a história de Esther mas eu dou glória a Deus porque um dia Deus teve um propósito na minha vida e um dia também Deus teve um propósito na sua vida você nesse momento pode até ter dúvida ou não saber qual o propósito de Deus na sua vida mas eu quero te dizer da parte do Senhor nesta noite Deus tem um propósito na sua vida e o propósito que Deus tem para você é para você ninguém toma não você não pode negociá-lo você não pode trocá-lo você não pode vendê-lo os planos de Deus para você é para você eu sou de uma família de 11 filhos na casa do meu pai todos vocês conhecem a minha origem todos vocês a maioria pelo menos sabem que eu sou filha do saudoso inesquecível e querido pastor José Leôncio da Silva e Deus tem um propósito na minha vida e como Deus tem um propósito na minha vida Deus tem um propósito também na sua vida às vezes Deus escolhe uma pessoa só para interceder às vezes Deus tem um plano na vida da outra para desenvolver um talento que ela tem às vezes é um talento natural que nós temos dons naturais temos também dons espirituais às vezes Deus tem um propósito para que você desempenhe algo natural que você tem a Bíblia mostra que lá em 5 do Reis capítulo 4 que Deus usou uma mulher a mulher era viridosa e Deus a usou para ajudar ao nome de Deus é a Tsunamita a mulher rica a mulher pudente e ela usou o que tinha para abrigar o homem de Deus e Deus se agradou e a Bíblia diz que a Tsunamita disse para o homem segundo o Reis capítulo 4 marido eu vejo que esse homem que passa por mim é um santo homem de Deus vamos fazer aqui um quartinho sobre o mundo para ele e aquela mulher ela convenceu ao seu marido a fazer uma grande obra cuidar hospedar o homem de Deus e ela fez no final Eliseu se sentiu bem e disse para o moço Gease o que temos de fazer por esta mulher olha o plano de Deus aleluia a Bíblia diz que Jó em capítulo 42 verso 2 Jó disse pensei eu que tudo pode e nenhum é nenhum dos seus planos a lavoura trabalhando nenhum dos seus propósitos pode ser impedido nesta noite o Espírito Santo está dizendo para você filha, filho o que eu tenho na sua vida ninguém pode tomar ninguém pode tirar eu já coloquei já assinei e já determinei e o profeta Daniel diz lá no capítulo 9 o que está determinado será feito o homem de Deus Eliseu disse esta mulher que foi gentil para comigo ela era uma mulher gentil e não é todo mundo que é gentil a gentileza é uma qualidade que você aprende a gentileza é desenvolvida no decorrer dos seus anos e aquela mulher ela aprendeu a ser gentil ela cuidava do profeta o homem de Deus disse ela foi tão gentil comigo o que se pode fazer por esta mulher chama ela aí por favor na hora de Deus cumprir o plano na hora de Deus cumprir o propósito Deus faz lembrar nome Deus chama o nome Deus chama pra junto Deus faz lembrar Deus traz pra perto Deus Deus tem o centro e a coisa acontece Eliseu que se chama assinamento aqui e ela foi muito gentil e educadamente não entrou adentro do quarto do homem de Deus porque era uma mulher que também tinha prudência a mulher que Deus tem propósito tem que ser gentil tem que ser prudente tem que ser amiga tem que ser amorosa tem que aprender a perdoar tem que saber abraçar tem que saber dissimular e aí Deus começa a forjá-la Deus começa a prepará-la na sua olaria que Deus é oleiro e é um oleiro especial e aquilo que eu e você não tem quando Ele nos põe no deserto quando Ele nos põe na olaria Ele começa a amassar Ele começa a bater Ele começa a pisar e aí você vai ser anulado para a glória de Deus aquela mulher tinha um segredo dentro de si aquela mulher tinha um desejo dentro de si e ela não revelava ninguém seu marido era velho ela não tinha filhos e o homem de Deus chegou e disse olha mulher queremos te fazer por ti tu for que tão gentil conosco e ela disse não meu Senhor o que eu fiz não é para receber recompensa a mim não me falta nada eu vivo bem entre o meu povo a mulher que Deus tem plano ela vive bem entre o povo de Deus ela não tem a briga entre o povo de Deus ela não fofoca no meio do povo de Deus ela não fala do pastor no meio do povo de Deus ela abraça o indigo ela abraça o necessitado ela não é orgulhosa não ela não vive com o pico no cabide não ela beija ela abraça pobre rito negro branco pobre alto passo corpo magro ela tem aula de Deus assim ela abraça o indigo aquela mulher assim ela disse eu vivo bem com todo o meu povo não preciso nada mas o moço do profeta disse profeta o marido dela é velho e ela não tem filho e em seguida Deus usa o profeta para a sua vida o Senhor te visitará e de aqui a algum tempo tu abraçarás o filho nos teus braços o desejo daquela mulher era ser humano e Deus cumpria naquela mesma hora estava muito guardado aquele desejo mas Deus mexeu lá dentro e fez o desejo a palmecer e cumpriu o plano que tinha na vida dela que eles são para nós e a mulher a mulher teve um filho era tão tremendo o desejo que ela disse meu Senhor não minta a tua serva porque era tão difícil para ela eu quero dizer para você nesta noite talvez aquilo que está no teu coração tu achas impossível e difícil mas Deus te manda te dizer nesta noite que Deus vai fazer ninguém nem sabe porque você não abre a boca para dizer até na hora da oração você não se atreve a falar você fala dentro do seu coração mas nesta noite assim como Deus fez com a Tsunamita Ele vai fazer com você não sei o que você está esperando da parte de Deus mas abre a mão para receber que Deus vai colocar na sua mão e você vai agradecer e vai dizer quando o primeiro encontro glorifique ao Senhor um dia um filho já adolescente está no campo com o pai e ela dá um grito ai minha cabeça o menino passa mal quem sabe cuidar dele porque o menino doente só é a mãe o pai até que cuida mas chega um momento que se cansa e se leva para a mãe dele e levaram o menino para aquela mulher e ela calmamente pôs o seu filho no colo e ao meio dia o menino morreu glória a Deus aleluia que Deus pode com a morte e a mulher humildemente calmamente pega o menino morto não sei se arrastou se ela tinha força suficiente para pegar no braço e colocar na cama do homem de Deus aleluia calma o que ela fez quando o menino se aleou até para ela ela foi lá colocou o menino morto na cama do homem de Deus por certo se olhou para ver se estava despenteada se ajeitou calmamente para o seu marido e diz velho me dê o moço e uma jumenta que eu preciso subir até onde está o homem de Deus ela não esboçou rosto perturbado não aparentou morte no seu rosto não se desesperou a mulher que olha a mulher que tem propósito com Deus e Deus tem propósito com ela o marido dela confia e sabe que as grandes lutas nas grandes dificuldades nas grandes barreiras você vence de joelho e a mulher e o marido disse uma mulher para onde você vai hoje nem é sábado eu não estou lendo que a banda e nem uma nova mas como você quer ir ao homem de Deus como quem diga o homem de Deus não é dia de atendimento hoje e se ela disse não se preocupa vai tudo bem eu preciso ir lá que coisa subiu foi onde está o homem de Deus e o homem de Deus disse vai lá que aí vem a tsunami e Deus não revela o exterior a é dizer revela o que está passando por dentro neste encontro Deus vai dar uma vez na tua vida vai tirar o que está lá vai começar a trabalhar no tempo e ver tu vai ser outra pessoa e o moço chegou e o profeta disse o livro que ele deveria fazer vai tudo bem ela disse tudo bem vai bem consigo vai bem vai bem com teu marido vai bem vai bem com teu filho vai bem se o Espírito Santo perguntar hoje pra você vai bem vai bem com teu marido vai bem com teu filho mas ele é trovado mas ele ia ao colo atrás como eu posso e bem pode pode o menino estava morto e eu lhe convido nesta noite a colocar o céu impossível na cama do homem do homem de Deus o homem de Deus ali foi Eliseu mas foi na cama do Espírito Santo aquilo que é impossível e o que nada vai acontecer é o que usa um dos testemunhos Deus 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 é o meu filho eu não tive filho para ir para o inferno e aquela anciã já orava ao Senhor ela orava tanto por tantos anos e aquele filho de vez em quando vinha visitar aquela mãe mas aquela mãe ouveu ela não viu a vitória da sua oração e aquele moço rebelde chegou na casinha no casério daquela senhora e os vizinhos disseram sua mãe foi enterrada ela morreu há alguns dias e ele começou a chorar e a olhar os detalhes do quarto da mãe aquele colchão tão humilde aquela quartil lá no campo e quando ele se depara olha para o chão perto da cama ele vê duas marcas de joelhos veja o que o Espírito Santo faz e ele disse esse lado do chão está fundo por quê? duas marcas redondas e em seguida o Espírito Santo falou no coração dele são as marcas da oração da tua mãe que orou todos estes anos por ti sabe o que foi que aquele moço fez? se ajoelhou pôs o seu joelho nas duas marcas da mãe e disse Deus minha mãe não está aqui para ver mas eu sou resposta da sua oração a partir de hoje eu vou te servir creia que Deus vai responder a sua oração a hora já passou eu fiquei na tsunami mas vem a rainha estética veja Deus usou a tsunami no mar Deus seu filho dera de volta Deus vai dar teu filho de volta Deus vai trazer filho de mulher fiel aqui de volta vai ser tanta alegria na casa que Deus vai fazer genélias 31 e 16 reprime a tua mão de choro e as lágrimas de teus olhos porque agar não para o teu trabalho diz o Senhor e os teus filhos voltarão da terra do inimigo é promessa de Deus é promessa de Deus é promessa de Deus que o alivio da Senhor este era Orto filha de Abigail o seu tio Mardoqueu a criada o seu nome original era Hadassah ou Hadassah e ela é uma moça sem nenhuma perspectiva foi muito preciso este tema porque Deus quando tem propósito não é preciso você ser bonito não é preciso você ser rico não é preciso você ter nome não é preciso você ser conhecido Deus faz você sem ser conhecido aparecer de algum jeito mas Deus faz quando ele tem propósito ele faz e Deus usa o que nós temos como eu falei no começo este era pobre era órfã e era uma mulher bonita e a Bíblia diz que Assuero que era o rei fez uma festa e convidou a sua esposa rainha Vaxi para participar eu já li que alguns estudiosos da época que dizem que aquele banquete era uma verdadeira orgia que o rei Assuero e os outros gays faziam e até eles traziam a esposa para mostrar a beleza da esposa e muitas vezes o rei embriagado desnudava tirava as vestes da esposa para que os outros homens vissem a beleza corporal da mulher e Vaxi alguns estudiosos dizem que ela não quis a rebeldia de Vaxi foi esta ela não quis submeter-se a este jogo por isso ela foi rejeitada aí se você vê no capítulo 2 Assuero se arrepende e diz que fez algo mal com a Vaxi mas veio parece que o nome é Mumecã que foi um conselheiro conselheiro do mal e ele disse não ela desobedeceu se você não agir todas as mulheres vão se rebelar contra os homens então prepare o edito vamos fazer um concurso para uma nova rainha mas eu acho bonito trabalhar de Deus aí Deus já estava trabalhando porque havia um Mardoqueu que não se formava a um Amã Amã era terrível odiava os judeus mas que coisa linda quando Deus quer fazer Ele faz saiba que Deus está trabalhando na sua vida assim como Ele trabalhou na vida de Esther quando tudo parecia perdido Amã foi exaltada pelo rei capítulo 3 mas antes do capítulo 2 a Bíblia nos mostra que Esther se submeteu ao concurso de beleza e tinha especialista e tinha especialistas tinha óleo de massagem tinha perfume era um verdadeiro um spa de hoje Esther foi Mardoqueu orientou a Esther e disse e disse filha não diga sua origem não fale que você é judia fique calada mas quando Deus quer Ele faz quando o Mastim chegou Hagai ou Regai em seguida achou Esther bonita e a Bíblia diz que ele se agradou dela e colocou junto das moças puras porque ali também tinha mulheres impuras tinha concubina mas ele notou que em Esther havia um espírito excelente aonde você entra Satanás quer lhe sujar mas em você há um espírito excelente porque Deus está com você e Esther foi se submeteu a tudo aquilo e ela concorreu a ser rainha e quando ouve o desfile que Esther passa que o rei reuniu para Esther a Bíblia diz no capítulo 2 que Assuero mandou a Esther e pegou a coroa e colocou na sua cabeça foi a primeira vitória logo após isso o rei Assuero exalta Amã e no capítulo 3 precisamente a Bíblia diz que Amã foi exaltado e quando Amã foi exaltado ele disse agora é a minha vez de se vindar tenha cuidado quando recebeu uma vitória porque quando Deus dá uma vitória ao crente Satanás fica rodeando como leão buscando a quem devorar mas em Isaías 54 e 17 a Bíblia diz toda pegamento preparada contra ti não prosperará e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenará aleluia se levanta a mão para destruir Amã passava e queria que o justo Mardoqueu se inclinasse para ele um atorrante um arrogante e Mardoqueu não se culpava e ele disse eu vou matar aos judeus e a este Mardoqueu mas Amã não sabia que havia um ester judia no meio daquele reinado e para concluir a Bíblia diz que Amã falou ao rei e disse rei há um povo diferente neste reinado um povo que fala diferente um povo que vive diferente são os judeus e vamos destruí-lo Satanás não diz assim conosco esse povo só quer ser só diz que Deus está com ele essa mulher é uma história de oração é uma história de jejum é uma história de uma toalha e só vem chorando antigamente era lenço agora é toalha e eu vou acabar com isso vai nada começou agora aleluia este barulho para mulheres de Deus no ciclo de oração é especial eu vou terminar mas o rei está com o centro estendido nesta noite aqui quem crê toque no centro de Deus e você vai sair comigo quando Deus tem propósito eu morro o inferno não pode o inferno não pode o inferno bate e bate quando Deus tem propósito com a vida você pensa que vai morrer Deus está detendo a morte aqui hoje o inferno da vida foi levantado o inferno da salvação foi levantado o inferno da vitória foi estendido o inferno da fé e o inferno do rei Jesus nesta noite eu tinha sete anos de idade sete para sete anos eu me lembro muito meu pai pastor Anísio sabe muitos irmãos aqui ia muito para o sertão meu pai tinha ido para o sertão pregar o evangelho o irmão meu faleceu porque Deus quis com meu pai viajando faleceu com os braços do pastor Amaro Gomes e eu quase que morria também tive uma hemorragia e fiquei nas últimas e minha mãe grávida da minha outra irmã me envolveu como é só tinha momento que me arrastava tinha momento que colocava no braço que eu não aumentava caminhar e ela foi para o ponto do ônibus porque eu não tinha dinheiro para táxi só tinha para ônibus mesmo para me levar para o pronto-socorro e o Espírito Santo falou aí para Maria ela disse sim Senhor ela era muito calada muito calma mas Deus falava muito com ela e disse o Senhor para minha mãe Aleluia tu vai levando o Judícia para o socorro tem um socorro pronto tão próximo leva a menina para a igreja minha mãe obedeceu a voz do Espírito Santo subiu comigo a rampa da igreja e levou as irmãs dava tudo de oração a irmã Carminha era dirigente do circo de oração e disse o que foi irmã Maria disse o que está morrendo ela disse se não morrer vai ter agora agora não vai morrer não eu estou aqui para dar vida seu coração vai aumentar porque Deus está me tomando e a irmã Carminha pegou nos braços bateu na tampa e disse igreja chegou o cavalo para nós levante-se e todo mundo se levantou ela desistou com essa menina nos braços que está morrendo só vai olhar quem crê quem crê é porque as mãos para interceder e todo mundo creu todo mundo era um dono e eu de olho aberto a irmã no momento e a irmã começou a orar Jesus deve ter escrito de bom cura esta menina Senhor se tu tem propósito nesta vida cura Senhor e Deus disse o seguinte ela está curada amada e chugada porque eu tenho um plano na vida dela todo mal foi repreendido e minha mãe me tirou o leitão e não tinha mais sangue não tinha mais eu dei um salto e cumprirá para a gente dela Jesus curou sete anos mais a frente eu tinha 12 para 13 anos para concluir eu já estava sendo secretária do circo de oração infantil onde foi o meu primeiro campo missionário e o Senhor me disse que entre os filhos do teu pai eu te escolhi para uma obra muito especial na fé olha tu és uma criança disse o Senhor tu não vai entender nada agora mas no tempo eu te farei lembrar ainda que você não entenda nada hoje mas Deus está dizendo toca no seco 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 que ouro como o seco e a vitória é tua em nome de Jesus que Deus abençoe esses quatro dias serão dias de vitória não deixe de vir porque amanhã será bom depois será melhor e depois será melhor a linda porque o que Deus tem é muito especial para te ajudar em nome de Jesus que Deus abençoe e desculpa o tempo que eu passei saúdo a todos papai do Senhor amém vamos orar meus amados irmãos quem vai ser de oração amado Deus pai de nosso Senhor Jesus Cristo bem-vindo seja para a cena do amor Senhor nós que louvamos nós que acaricemos nós que bem-vizemos por todas as bênçãos que somos com o seu centro desta noite e na tua palavra o grado dos teus filhos que as tuas filhas que estiveram aqui obrigado Senhor agora meu Deus leu-nos em paz para os nossos lados leu-nos teus filhos que nos sigam viajando para o recém e para a outra cidade guarda a imagem da proteção do sangue do teu Deus dai-nos uma luta do Pai já que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus amém que a graça vem do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco agora e para sempre amém